Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui novos códigos para vocês registrar e receber para vocês terem acesso antecipado a alguns jogos que ainda vão lançar antes de todo mundo receber os códigos e jogar na faixa, grátis aí para todos galera. Então vamos aproveitar, trago essa dica para vocês aí, mais notícia e também promoção acabando só até hoje dia 15 e meia noite, nova plus mais barata, tudo. Vou passar tudo no vídeo, então bora ficar até o final. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, assim ajuda demais o canal. Se inscreve aqui se você é novo para não perder nenhum vídeo, ativa o sinozinho também para ser notificado, coloca todos no YouTube, não manda os is novos para vocês. São vídeos aqui todos os dias no canal. Pois bem galera, começando o vídeo aqui então falando desses jogos aí para a gente receber o código grátis antecipadamente para ter acesso a esses jogos. Primeiramente é esse game que é novo, totalmente inerto, anunciado para o Playstation 4, PS5 grátis para sempre inclusive, que eu acho que foi no vídeo que eu postei na segunda dessa semana, ou foi domingo no final de semana, não lembro direito, que é basicamente o DQO, que é em tradução, né, Divine Knaut, Knaut Divino, né, em tradução para português aí logo, que é um novo jogo que é inclusive estilo Smite até, acho que é da mesma produtora inclusive do Smite até. E esse jogo aí ele é bem bacana mesmo e é no estilo Super Smash Bros, virou moda, né, fazer jogos estilo Super Smash Bros, tipo multiverso e tal, o pessoal está abraçando mesmo, então os produtores e outros estudos estão acabando produzindo jogos também nesse mesmo estilo. E esse jogo ele é bem promissor, como vocês podem acompanhar no gameplay, basicamente esse jogo aí que vocês podem acompanhar, ele é de luta estilo Brawler em terceira pessoa e foi anunciado com um título pela High Hands, né, que é a produtora do jogo. E basicamente ele tem uma visão única de luta mitológica multijogador, em terceira pessoa com física que conta com física realista, em um mundo estilizado de deuses e da mitologia também, tá? Beleza. O jogo ele não tem data pra lançar, mas antes dele lançar e vai ser pra sempre, a gente vai ter um acesso só pra quem se registrar e receber o código pra ter acesso ao jogo e testar primeiro que todo mundo. Que é através desse site, né, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Onde vocês vão se inscrever, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, como eu já falei. Aqui vocês vão colocar seu nome e seu e-mail pra receber no e-mail o código, quando tiver disponível. E também sua plataforma coloca correto. Se for PlayStation 4, põe PS4. Se for PS5, põe PS5. Se for PS5 que tiver no PS4, vai receber aqui de PS5 e não vai funcionar. Vai selecionar seu local também. No caso aqui, a gente vai colocar Américas, tá? E só. Depois disso aí... Pera aí, deixa eu selecionar aqui. Tira, tira. Vocês vão aceitar os termos e vão enviar, tá? E pronto. Quando tiver já o acesso antecipado, vocês vão ser os primeiros a receber. E galera, vamos ter um beta para os consoles também. Um acesso antecipado para os consoles desse outro jogo também, que vai ser lançado de forma grátis pra sempre também no PlayStation. Que é sobre o Disney Speedstorm. Vai ter um novo acesso antecipado pra quem se registrar também. Quem não registrar não vai ter acesso. Pra receber também o código, né? Que é esse jogo aí, muito top. Tipo Mario Kart, tipo Crash de Corrida. Eu sou muito fã desse tipo de jogo. Onde você entra na corrida com os personagens da Disney. Nesse caso, tem vários personagens, vários carrinhos, pistas. Onde você vai estar pegando objetos na pista pra estar atingindo o seu oponente pra conseguir sua colocação. Né? Então, ele é um jogo bem... Que molda esses classes de Mario Kart, Crash de Race. O diferencial desse é que conta com os personagens e contos da franquia Disney. Né? Enfim, como eu já expliquei pra vocês. Deu pra vocês pegarem a noção. E olha só. Nesse link também, aqui no primeiro comentário fixado. Onde vocês vão se inscrever, tá? Vai juntar o beta. Vocês vão colocar o seu e-mail. Eu já registrei aqui. Então, vai colocar o seu e-mail. Vai selecionar o país. Papo. Brasil. Sem conversa. Vamos colocar o Brasil. E vai aceitar os termos. Quase que não tá saindo. E vai enviar. Pronto. Quando tiver o beta, você vai receber e vai testar o jogo antes também. Temos outro jogo também novo, galera. Só que esse aqui é pago. E a gente vai poder ter um acesso a ele também de forma grátis. Recebendo código também pra quem se inscrever. Que é do jogo Howin. Que é esse que vocês estão vendo no gameplay de fundo. Na temática diferente. Onde vai ser um jogo de batalha com guerras de comida. Sim. E vai ter esse acesso antecipado pra todo mundo em breve. Mas pra você participar. Ah, vale ressaltar que já vai ser no começo de junho, tá? Julho. Desculpa, julho. Nós estamos em junho. Julho. Acho que é dia 3 ou 4 de julho. Já vai estar disponível esse acesso pra quem se inscrever, tá? Então, vamos correr aí, ó. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Fui conferir, ó. Do dia 1 a dia 3 de julho. O teste pra experimentar o jogo aí de batalha de comida, tá? Tá aqui no Twitter oficial. Opa, opa. Barulho não. Do jogo aí, ó. E o link que vocês vão se registrar é esse daqui, ó. Também no primeiro comentário fixado. Vocês vão vir, vão colocar o seu e-mail e, paf. Vai receber o código lá no e-mail. Quando estiver disponível. Nessa data. Outro beta, galera. Outro acesso antecipado. Esse daqui não é código. Na verdade, é código sim. Não sei se é código. Esse aqui eu não sei informar direito. Mas, pelo menos uma coisa eu sei. Vai ter um acesso antecipado do novo Call of Duty também desse ano. Que é o Call of Duty Sequence de 2019, que é o Modern Affair. O 2. Que é o que sai agora em outubro. Vai sair em outubro. Já tem data e tal. É um jogo pago. Mas, pra quem quiser testar o jogo. Experimentar. Vê de qual é que é. Os mapas. Tão a noção mesmo de arma. Jogabilidade e tudo mais. Vai ter um beta também. Sim. Muita gente até confundiu. Achando que esse acesso antecipado seria só pra quem fez a pré-vinda do jogo. Mas, não. Quem, claro. Quem fez a pré-vinda do jogo vai ter um acesso antes, né. Um pouco antes de quem não fez a pré-vinda. Mas, pra quem não fez a pré-vinda. Também vai ter um beta pra todo mundo. Acesso antecipado aberto pra geral. Entendeu? Mesmo se você fez pré-vinda ou não. Então, é outro também que vai acontecer. Beleza? No caso do COD, a gente não sabe quando vai ter. Mas, tá confirmado. Que vai ter esse acesso também pra todo mundo. Então, tá aí, galera. Os códigos pra vocês se registrar e receber também pra ter acesso a esses jogos. E também, vamos pro último chamado das promoções no site. Viu, galera? Última vez com a avisa das promoções desse último final de semana. Porque vai acabar hoje, dia 15, às meia-noite. Esse vídeo tá saindo por volta de umas quase oito horas da noite. Então, ainda dá tempo de vocês correm e aproveitar. Muitos jogos, com certeza, tem jogo de seu interesse. A nova PS Plus mais barata. E também a Gameflix ainda compensa ainda mais. Essa categoria com todos esses jogos. E essas assinaturas. Tá o primeiro link na descrição. Abriu a descrição. O primeiro link vai dar de cara com esses jogos. Segundo link, o WhatsApp. Pra vocês que estão tirando dúvida lá. Eu vou passar a rapaz no irmão do mar. Tem Tomb Raider, Mad Max, Star Speed Payback. Aquele jogo de coisa que roda no começo dos vídeos aí. Mortal Kombat X-L. Resident Evil 7. Tem The Last of Us Remastered. Todos nesses valores. E os jogos a partir de 45 conto. E são primárias, tá? Você joga na sua conta e é vitalício, tá? Passando aqui, ó. Tem mais jogos. São três páginas. É muita coisa na promoção, viu, galera? Ó, tem o Call of Duty Modern Affair. Pra quem quer aquecer pro novo. Crash Team Race. É, Team Race. É, na verdade não é o... É, Team Race sim, ó. Team Race Nitrofuelet. É a versão nova aí. GTA V, Spider-Man, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Valhalla. Todos nesses valores. Cold War. Tem o Crash Bandicoot 4. The Last of Us Part 2. Watch Dogs Legend. Mafia Thriller. Spider-Man Miles Morales. Paz 21. Seafoo. DayZ. Kena. Resident Evil Village. Farquaad 6. Call of Duty Vanguard. Dying Light 2. Gran Turismo 7. Elder Ring. Sniper Elite 5. Horizon Forbidden West. E passando aqui, a gente já vai dar de cara com as assinaturas, galera. Olha só as assinaturas. Tem os planos novos da nova PS Plus que lançou agora, antes de ontem. Que é, tanto a versão de PS5 quanto a de PS4. Do plano Deluxe e do plano Extra. Inclusive mais em conta. Por exemplo, a Deluxe de PS4, você vai usar na sua... Todas essas aqui. Vai jogar... Vai usar na sua conta todos os recursos, todo o catálogo normal na sua conta, viu galera. Pelo ano todo. E olha só. 70, 80 contas de economia. A Deluxe, por exemplo, tá 320. A versão de PS4. A de PS5, a Deluxe, está por, 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 por... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. 290. Mais barata ainda. E a Extra de PS4 está 300. E a Extra de PS5, 280. Quase que não saiu, né? Enfim, tem as Game Flicks, que pra mim compensa muito mais. E eu acho que pra vocês também. Porque, diferente da Plus, a Game Flicks é qualquer jogo. Você vai jogar qualquer coisa. Jogo antigo, jogo atual, jogo lançamento e os próximos que lançar. Sim, senhor. 6 meses lançou um jogo, pode solicitar, pode jogar sim. Você vai pagar preço de um game apenas. E vai ficar o ano todo preocupado sem comprar jogo. E vai jogar muito e zerar muito. Qualquer jogo, qualquer jogo mesmo. Compensa e ainda está na promoção. Que é 312 meses e 6 meses por 200. Fechando no site, vai selecionar aí o jogo ou a assinatura desejada. Tem que ter um cadastro com seus dados. Adicionou o carrinho, vai finalizar. É pelo site. Quando tiver no meu carrinho aqui, no resumo. Vocês tem que colocar no cupom, galera. Esse cupom aqui, ó. Mídia digital junto maiúsculo sem assento igualzinho, tá? Aplica. Porque aí não paga a frete. Finalizando, pelo site mesmo. Tem a opção Pix, que gera o carrinho curto. Você aponta, paga, copia o código e cola. Ou cartão de crédito até em 12. E também boleto, tá? Se caso quiser tirar dúvida ou solicitar o pagamento no WhatsApp. Até simples também. Chamar nesse número aqui. Ou apertar nesse ícone do WhatsApp aqui, ó. Lá do direito embaixo. E inicia sua conversa, beleza? No mais, o vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Convido vocês a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez falando. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e... Falou. Fui.